Próxima banda de Presidente Prudente Marte, Marte contra-ataca Marte contra-ataca Aê galera, o Magitário quebrado regra! Vamos quebrar rapaziada! Joga o que tá estressando você, quebrando tudo com o patrão! Joga o que tá estressando você! Joga o que tá estressando você, quebrando tudo com o patrão! Joga o que tá estressando você, quebrando tudo com o patrão! Joga o que tá estressando você, quebrando tudo com o patrão! Joga o que tá estressando você! Joga o que tá estressando você, quebrando tudo com o patrão! Joga o que tá estressando você, quebrando tudo com o patrão! Tchau, tchau.